Julião Cardoso na área! Hungria, Hip Hop e MC Leap, outro patamar é o nome do som. No final a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Meu fone de 10 contos já tá no ouvido, play! Caralho, arrepiei, mano! Segui o general da voz! Caralho, arrepiei, mano! Segui o general da voz! É várias fitas, se eu contar ninguém acredita A senha que nós digita, deixa um castelo no banco Geral cogita que a rima que nós recita Cipa até desacredita que toca nos quatro cantos De Lamborghini, com a placa do ano Nós é vitrine, virgulado no pano Não subestime, eu tô bolado um plano Então sai da frente que o tempo lá tá passando É outro patamar Deu dias na vida é cola Coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória misturado com a marola Hoje é só fumaça pro ar Deixa o menor lutando por um futuro brilhante Hoje maior eu vejo o som tocando nos falantes Sorriso da minha mãe vale mais que um diamante E as fotos dos menor deixei de quadro na estante Todos mando lupando ao meu redor Hoje tá quase tudo bem Só falta o que se foi pra tá melhor O carro foi me render pra ninguém Minha garganta quase deu um nó Quando vi minha mãe chorar no trem Panela vazia mas tinha alegria Hoje a gente vai comer o que tem Escuta o ronco da jaguar É sinal que tá vindo sócio duplicar Nessa bagaça Turismo de graça Pra ver playboy sem voz e a favela que vai cantar É outro patamar Deu dias na vida é cola Coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória misturado com a marola Hoje é só fumaça por ai 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 Enquanto essa guerra recita é mil fita Nós transita pela zoa de Itagua Busca pé solinha na pipa é curta e a parar Eu vou puxar só pela rabiola Vai ter que admitir que o serol da favela é foda Que corta o preconceito O preto também tem respeito Vim lá do gueto e já tô pronto pra voar Traz o dinheiro que hoje eu vou queimar Com o isqueiro só acede esse paieiro Agora em outro lugar Até posso morrer tentando É várias fitas se eu contar ninguém acredita A senha que nó digita deixa um castelo no banco Geral cogita que a rima que nóis recita Se bater desacredita que toca nos quatro cantos De Lamborghini com a placa do ano Nós é vitrine, virgulado no pano Não subestime, eu tô bolando um plano Então sai da fete que o tempo lá tá passando Vem com outro patamar Dois dias na vida é cola Coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória Misturado com a marola Hoje é só fuma sapo Alô MC Lipe Alô Hungria General Salve geral Sidinho General da Voz Vem Deus Ah, Sidinho General, mano Mandou um salve pros moleques Tá aí, mano Hungria Hip Hop e MC Lipe Outro patamar Tá postado aqui no canal Do Hungria, né, mano Porra, me arrepiei ali no início e no final do som ali Com Sidinho General, né, mano Sidinho General mandando um salve ali Pro Lipe e pro Hungria Hip Hop, né Pra você que é mais novo aí, mano E não sabe quem é Sidinho General Pelo amor de Deus, hein, mano Um dos maiores MCs da história do fã Do funk Brasil, né Pra você que não sabe É ele que canta Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Uma das maiores músicas da história do funk Um hino da história do funk Um hino das favelas, entendeu E tantos outros sucessos tem o Sidinho General, né, mano Que tá na ativa aí até hoje Há mil anos na cena do funk, né Mas, é, mano Sidinho General também já mandou um salve aqui, mano Pro Julião Cardoso Fiquei muito feliz Que ele mandou um salve aqui pra mim também no canal, né Eu vou até deixar um trechinho aqui rapidinho Tô falando pro Cardoso Fé em Deus no coração Cardoso é sobrenome Mas o nome é Julião Se liga só, meu mano Violência nunca mais É, mano Eu não tô no patamar do Hungria e do Lipe não, né, mano Mas, enfim, Sidinho General também Deu aquela moral aqui pro Julião, né E aqui a conexão DF-SP, né O Hungria é aqui do Distrito Federal Da minha região Eu sou do DF E o Lipe DSP, né Essa conexão que já acontece há um bom tempo aí Na cena da música Tanto do rap, do funk, do trap Já acontece, né, mano Mas eu achei muito foda, né, mano Eu achei muito legal que o som fica muito dinâmico com esses dois Porque o timbre de voz deles é totalmente diferente O flow, a levada, como a gente dizia antigamente É totalmente diferente dos dois, né, mano E isso deixa a música muito dinâmica Porque entra um e quando entra o outro ali Parece que a música já muda totalmente Eu acho isso muito foda E a música vem naquela pegada que muitos vão dizer Que é ostentação, né, mano Tá com as naves, né Coleção de 12 mola Pá, ostentando Tão com grana, né, mano Mas eu prefiro dizer Que é uma música na pegada de superação Porque sempre eles estão falando ali Os favela venceu A gente veio da periferia A gente tinha pouco A gente passou dificuldades E hoje a gente conquistou Então, mano Pra mim Não é pegada ostentação Mas sim uma pegada superação Mostrando que eles conquistaram, né E muitos se incomodam Não só pela inveja em si Mas pelo fato Deles saírem da periferia, né Virem do pouco e hoje poder conquistar aí Com a sua música E conquistaram honestamente Isso incomoda muita gente, né, mano E pra finalizar Tem dois trechos aqui Que me chamaram muita atenção nesse som, mano Primeiro é quando o Hungria diz, né Vejo o menor lutando por um futuro brilhante Hoje maior Eu vejo o som tocando nos falantes Depois ele completa Sorriso da minha mãe Vale mais do que um diamante E as fotos dos menor Deixei de quadro na estante O sorriso da minha mãe Vale mais do que um diamante A alegria da mãe dele E eu te garanto, mano Que o que deixa a mãe dele mais feliz Não é o fato dele estar com grana Podendo comprar carro, casa E bens materiais pra ela Não, mano O que deixa a mãe dele mais feliz Isso eu tenho certeza, mano Porque todas as mães são assim O que deixa a mãe dele mais feliz É saber que hoje ele está correndo pelo certo Que ele não está envolvido em parada errada E ele diz O sorriso da minha mãe vale mais que diamante Então se o sorriso da sua mãe Vale mais que diamante pra você também, mano Antes de pensar em dar bens materiais pra sua mãe Você tem que pensar em correr pelo certo E não levar chateação e preocupação pra sua mãe Isso é o mais importante E ele diz, né E o foto dos menor Eu deixei de quadro na estante Lembrando dos amigos, né Que tá todo mundo na correria Que ele quer ver todo mundo bem Não é só ele estar bem Mas a família bem E os amigos bem, né Esse também é o meu pensamento E logo depois o Lipo também cita a mãe dele Quando ele diz Nunca vou me render pra ninguém Minha garganta quase dá um nó Quando vi minha mãe chorar no trem Panela vazia Mas tinha alegria Muito forte essa parte E se encaixa na parte anterior do Hungria, né Ele fala que dá um nó na garganta, né Quando ele viu a mãe dele chorar no trem Por causa de panela vazia Ele também não quer ver a mãe dele triste, né, mano Mas os dois mostram essa preocupação com suas mães, né Não querer ver a mãe triste Dá um nó na garganta Quando eu vi minha mãe chorar Então é isso, mano Não é só bem material, não Não é só bem material, não Se você quer ver sua mãe feliz Seu pai feliz Seus irmãos e seus amigos O segredo é primeiramente correr pelo certo Entendeu? Corre pelo certo Faz as coisas direitinho Não prejudica ninguém Eu tenho certeza que você vai deixar todos felizes ao seu redor assim, mano Principalmente a sua mãe Então tá aí, rapaziada E eu já falei demais Que Deus abençoe o Lipo, Hungria E todos envolvidos nesse projeto Me siga nas redes sociais Julião Cardoso Estamos juntos Um abraço É nóis